Meus amigos, vamos agora para o México, porque diplomatas mexicanos deixaram o Equador neste domingo após romperem relações com o país. A crise se acentuou após policiais invadirem a Embaixada do México em Quito para capturar o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass. Glass recebeu o asilo político do México e estava na Embaixada desde dezembro de 2023. Ele foi condenado a seis anos de prisão por corrupção em um caso que envolve a Odebrecht. A invasão da polícia equatoriana na Embaixada do México aconteceu na noite de sexta-feira. Jorge Glass alega ser vítima de uma perseguição da Procuradoria-Geral do Equador. Acácio Miranda, sei que você está por dentro, explica para a gente esse caso. Cobá, é bastante elucidativo o VT aí. O ex-vice-presidente do Equador foi condenado criminalmente em um desdobramento da Lava Jato que nós tivemos aqui no Brasil. Mas ele se asilou na Embaixada do México. E nós sabemos que, dentro do ponto de vista do direito internacional, as embaixadas são uma extensão do território daquele país. Ou seja, a Embaixada do México, por mais que ela esteja sediada no Equador, ela é uma extensão do México. Então, sob o ponto de vista do direito internacional, o que a polícia equatoriana fez foi uma invasão ao território mexicano. E isso, obviamente, gerou todos esses problemas que nós estamos discutindo. O presidente do México já externou a sua revolta em relação ao Equador, encerrou as relações entre os dois países, chamou de volta os embaixadores mexicanos que estavam no Equador. Isso, para o direito internacional, é o rompimento definitivo de uma relação. E agora a gente precisa esperar, o que eu acho pouco provável, uma eventual sanção da ONU em relação ao Equador. Acho pouco provável essa sanção e, olhando para a situação política do Equador, também acho pouco provável que o presidente do Equador vá ligar para as sanções impostas pela ONU. Eu quero saber quais poderiam ser os desdobramentos diplomáticos desse movimento aí, da retirada, da saída desses diplomatas. Guilherme. Não, senhor. Eu achei que esse episódio foi de uma gravidade sem precedentes, né? Isso equivale, como a Cássia bem falou, a uma invasão, praticamente uma declaração de guerra. Isso não tem o menor sentido. Por outro lado, essa procura por embaixadas como refúgio para fugir de condenações é algo muito preocupante porque mostra um total desprestígio, um total descrédito nos sistemas jurídicos, nos sistemas judiciários. Nós vimos recentes episódios aqui no Brasil e acho que algo tem que ser discutido se pensando nas democracias porque se você desacredita um sistema que processa, julga ou se esse sistema está sendo de alguma maneira influenciado por pressões políticas e, consequentemente, tendo as suas decisões deslegitimadas, não é fugindo para a embaixada e, tampouco, muito pior, invadindo embaixadas que nós vamos restituir a lei e a ordem. Acho que a medida da polícia equatoriana foi gravíssima. O governo deveria, sim, tomar medidas que, de fato, não chancelassem a atitude, não é? E acho que, dentro da América Latina, isso vai ter consequências muito sérias. O Brasil já se posicionou, outros países como a Argentina... E aí a gente acaba caindo quase que em uma questão ideológica e isso não é uma questão ideológica, não é? De alinhamento político-ideológico, isso é uma questão diplomática. O que aconteceu é muito grave, é extremamente preocupante e, se a moda pegar, o potencial de conflito aumenta de uma forma exponencial, né? Não só aqui na América Latina, mas em todo o mundo. Já que não só embaixadas de países latino-americanos têm sido utilizadas para esse subterfúgio, né? Sim. Gisele, eu quero te ouvir porque, na minha concepção, acho que duas coisas poderiam acontecer aí. Primeiro, outras embaixadas também podem deixar o país. Porque, se isso aconteceu na Embaixada do México, logo, o meu território aqui de embaixada também não seria respeitado em caso de necessidade, em algum evento futuro. E outra questão, será que isso poderia gerar algum tipo de sanção ao Equador por parte da diplomacia internacional? Como é que se avalia? Pois é, é uma situação delicada. Bem-vinda, é um prazer ter você. Obrigada. E eu, justamente, ia fazer uma provocação aqui aos colegas. Que é, como é que fica, do ponto de vista do Equador, essa situação? Então, você tem uma pessoa, um ex-vice-presidente condenado, cumpriu a sua pena durante um período, tem outros processos, outras condenações. Então, ele sai desse primeiro cumprimento parcial de condenação, busca asilo na Embaixada. E aí, há para o Equador uma grande desmoralização, né? Porque essa pessoa condenada está lá dentro da Embaixada. E aí, também o desafio de... A Embaixada é um território ou é a missão diplomática que tem a inviolabilidade? Então, a inviolabilidade é dos embaixadores e da instituição, não propriamente do espaço. Tanto que muito se discute nessa questão penal, justamente, se a Embaixada pode ou não ser usada como um refúgio para fugir a condenação. Então, cenas dos próximos capítulos, Embaixadas não podem virar refúgio de pessoas fugindo de condenação em seus países, e aí, buscando na inviolabilidade um escudo para se protegerem. As Embaixadas têm essa função de relações diplomáticas amigáveis de governos com outros governos. E aí, é inevitável a gente reconhecer questão ideológica e política. E vira um assunto que deveria ser resolvido nacionalmente e internacionalmente. E aquele debate todo, que a Gisele relembra aqui, Pacheco, a Embaixada é território estrangeiro ou não? Aparentemente não, não é? Acaso é professor de direito internacional? Aparentemente não. Mas, de qualquer forma, sendo ou não sendo, é inviolável. Não dá para a Polícia Nacional entrar numa Embaixada estrangeira, até por previsão em convenções internacionais. Isso é o Tratado de Viena, é isso? Tem tratado internacional que deixa claro, não pode invadir, não pode entrar, nem comandado. Isso que aconteceu é gravíssimo, gravíssimo. E eu acredito que a situação política, na verdade, do Equador, é uma situação bastante grave. Eu acho que aí a comunidade internacional tem uma resposta para dar, que é o embargo. É o embargo econômico. um país que não respeita os outros países, também ele tem que sofrer um tipo de sanção. Então, qual é a sanção razoável? Você deixar de comprar produtos do Equador e deixar de exportar produtos para o Equador. É assim que você esmaga um governo autoritário como esse que temos lá no Equador agora, que a situação lá está gravíssima. Você teve outro dia ali, quantos presos fugiram das penitenciárias do Equador? Outro dia, acho que mais de 3 mil. É um descontrole total do Estado. Então, realmente, a comunidade internacional tem que reagir e tem que reagir dentro das regras. O Equador não seguiu as regras, os outros países vão seguir as regras e vão fazer o embargo econômico lá. Péssimo para o Equador, no caso, né? Por essa ação da polícia, ô, Diego? Sem dúvida nenhuma, Coba. E coloca o país naquela lista de países que são pouco democráticos. E isso, inclusive, como foi bem dito aqui, não tem que despertar nenhum ideologismo político, porque, como o Pacheco ressaltou, é uma questão de legalidade. Existe um tratado internacional que dispõe sobre a inviolabilidade da embaixada. Se a embaixada foi violada de forma ilícita, a lei foi quebrada e as consequências, elas devem recair, independentemente do perfil do governante, independentemente do perfil daquele que está buscando refúgio. A embaixada deveria ter sido procurada inicialmente, deveria ter ocorrido um pedido ao embaixador para que entregasse a pessoa que estava lá refugiada. E, não entregando, isso teria que se tratar de forma diplomática, não colocando a polícia para bater o pé na porta, enfiar o pé na porta e entrar. Então, eu acho que, realmente, teremos cenas dos próximos capítulos disso que aconteceu. E acho que, inclusive, o Brasil se posiciona bem a respeito desse caso. Enfim, diferente de outros casos que nós vemos, o Pacheco defendeu aqui as sanções, e eu também defendo essas sanções sobre o Equador, Pacheco. Infelizmente, nós sabemos que o nosso governo não defende sanções sobre outras ditaduras, como deveria defender. Mas, nesse episódio, especificamente, acerta muito bem. Vou pegar um gancho do final do Diego aqui. e a gente tem uma outra problemática, que é na América do Sul. Eu acho que nós, aqui na América do Sul, precisamos ficar preocupados. Porque a gente tem essa questão do Equador, a gente tem acompanhado a questão da Venezuela em relação a esse equibo. Quando a gente faz um paralelo, eu confesso que não lembro o nome dele, o fundador do Wikileaks, está numa embaixada em Londres há quase 10 anos, e a Inglaterra, que é o país responsável pela sua condenação, em nenhum momento ameaçou invadir o território daquela embaixada para que ele fosse retirado, para que ele fosse preso. Isso mostra o que é maturidade institucional de determinados países e mostra o momento complexo que a gente vive na América do Sul. Microfone, Gui. Ah, perdão, não, não. Só para acrescentar o Alcácio, é o Assange que ele está falando, né? Que está refugiado na embaixada. Já que... Já que...